Alô DG, mais um hit que vai dominar o Brasil Tá querendo meter o passinho, o rabeta nervosa faz um quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer baile ele incomoda Senta, outra aí, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa, de fronte O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha E aí, piti, quieta, voltando com tudo, danada Alô, batidão, estrada Alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Tá querendo meter o passinho, o rapeta nervosa faz um quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer baile ele incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na sali sozinha, sali sozinha Na sali sozinha, sali sozinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na sali sozinha, sali sozinha Nós salimos assim Salimos assim